O que é isso? O Al-Qaeda Olha aí, viado Ah, mano Tô com medo aqui, parceiro Pô, fazendo a segurança aqui do... Qual que é o seu nome, mano? Esqueci Salam, 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 hanem Salam, hanem Salam, salam, salam Salam, salam, salam Salam, salam, salam Nossa senhora, meu Jesus Olha aí, sou com inglês O que? Sou com inglês, tô diferente Você é doido, mano Nossa Rapaz Tá bem, irmão É doido, mano Tá pelado, coronado, que eu sei Coronado, que você tá pelado Que você tá pelado Mano, que gatinha, véi Ai, Credo Credo Que isso Credo, né O Kelly tá aqui, mano A interesseira da I-8 Ó Ficou muito feio, mano Olha isso, mano Ó, amigo, é isso aqui, ó Minha enquete, vai Não Dá já respondi esse aqui, não Ah, também não Não gostei, não Que cuzão, mano Carbuno bem mais Oi Eu sou demais Bora aí, rapaz Meu irmão do céu Ó Eu vi até que ele tá aparecendo Eu já falei Viramos hip Estamos agora na praia Eu vou vender minhas artes Aqui, ó Vou vender minhas artes na praia Você é louco, mano Olha isso aqui Dá pra enganar, viu O que você acha, mano? Dani, é você? Dá pra enganar, hein Linda Mas minha tia Tô até procurando ela aqui pra você ver Bebe Mano Que que foi? Vai ser minha tia, mano É eu? Viado, acho que dava, hein Tá, tchau Olha isso, mano De coça engana, mano Engana, viado Olha isso, mano Ah, não Essa loja não dá, não Daqui pra cá Vai virar surfista Ir pra praia E te pegar uma onda Que isso? Tchau Tchau